Música Bom dia para quem ligou a TV agora para acompanhar o Tela Rural. É um prazer ter a sua companhia. Então confira os destaques de hoje. Vamos conhecer o curso de Agroindústria, que forma profissionais na área de processamento de alimentos. Música Agricultor do interior do Rio Grande do Norte lança livro que fala das vivências do homem do campo. O trabalho é fruto de 31 anos de pesquisa. Música O Tela Rural mostra no interior do Rio Grande do Norte o projeto de alunos do ensino médio, que transforma a folha de cajueiro em embalagem biodegradável. Música E tem ainda uma dica rural, como fazer a poda da aceroleira, árvore frutífera muito comum nos quintais dos agricultores nordestinos. Se você não quer perder nenhuma dessas reportagens, então não muda de canal, que o Tela Rural está começando. Música Direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a gente chega até sua casa. E vamos começar o Tela de hoje mostrando como um agricultor e pescador de uma comunidade pequenina conseguiu lançar um livro. Nós acompanhamos o lançamento da obra Um Sábio na Natureza e um evento promovido por alunos do Instituto Federal do município de Ipanguassu. Vejam que legal essa história. Música Meu pai fazia aquelas contas, aqueles cálculos matemáticos. Eu com oito anos, né, em 1950. Meu pai, eu queria aprender. Fazer essas contas. E aquelas impaciências. Música Meu pai vai e compra uma carta de ABC e uma tabuada. Você conheceu esses livros? Foram meus dois livros, minha filha. Foram esses dois livros. No dia que meu pai comprou a tabuada e a carta de ABC, no dia de sábado ele veio para a sul e chegou lá com esses livros. Fiquei tão contente que eu não jantei a boquinha da noite e muito menos dormi. Passei a noite lendo a carta de ABC. Isso aqui é a casa da memória que fica em frente. Música Delicadamente, seu Chico folheia a própria história em formato de livro. Esse agricultor de 74 anos é morador da comunidade Lagoa do Piató, em Açú, no Rio Grande do Norte. Nunca frequentou a escola, mas é dono de uma sabedoria sem igual. Quando eu conheci o alfabeto, o tom das palavras me ensinou a escrever a palavra. Está entendendo? Que isso não é para todo ser humano, não. Mas não tive esse prazer de ter professor, de me dar uma escrita de ponta e vírgula. Mas eu escrevo com ponta e vírgula. Mas mesmo pouco sabendo ler e escrever, seu Chico lançou um livro pelas mãos de outra pessoa. Seissa Almeida, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estuda a vida desse agricultor há 31 anos. E depois de muito aprender com ele, resolveu imortalizar esse conhecimento que ele possui e que não pode ser perdido. Esse livro, ele tem muitas das coisas que eu fui juntando aos poucos que Chico foi compartilhando comigo, da sabedoria que ele aprendeu com a natureza. O primeiro livro dele chama-se A Natureza Me Disse. Em vez de o professor dizer para ele, ele teve na verdade dois professores. Um foi o pai dele, com a experiência dele e a curiosidade de criança e a experiência do pai. E o segundo professor dele foi a própria natureza. Ou seja, ele é um grande etólogo. Ele é capaz de ficar observando o comportamento das plantas, o comportamento dos animais. Mas por que se passa, por exemplo, o leite do peão sobre o ferimento? Chico tem uma forma de contar isso. Um sábio na natureza foi lançado no primeiro seminário de educação do campo e agricultura familiar, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, no campus de Ipanguassu. E olha o seu Chico aí, todo sem jeito, compondo a mesa de um evento acadêmico. Mas na assistência, tinha muitos amigos agricultores para prestigiar. Um encontro desses é muito importante para aproximar os conhecimentos do campo e da academia. A gente precisa ter essa interlocução, esse retorno. Então, é muito importante a gente trazer também as vivências dessas pessoas que estão no campo até para nós usarmos como parâmetro, como exemplo dentro das salas de aula, como forma de falar de uma realidade mais próxima do aluno. Os agricultores estão aqui não só para assistir um evento, não só para ouvir palestras, mas eles fazem parte, eles compõem a mesa, eles são produtores de conhecimento também. E a gente quer principalmente valorizar o papel do agricultor e da agricultora como sujeitos que também constroem conhecimento, que podem partilhar os seus mundos sociais, porque eles também constroem muita coisa. Eles têm um universo cultural muito rico e que precisa ser valorizado, precisa estar na academia, precisa estar nas instituições de pesquisa para a gente possibilitar uma outra ciência mais dialógica, mais aberta e mais plural. Mais do que ensinar com sua experiência de vida, Chico Lucas nos dá uma lição. A sabedoria pode estar muito além da educação formal. Ele mostra que a convivência e o respeito à natureza podem ser fontes inesgotáveis de conhecimento. Eu sempre digo que o futuro do ser humano está no estudo, a gente tem que estudar, tem que estudar, porque a riqueza do ser humano é o estudo, é o estudo. Sem o estudo, sem os conhecimentos, a gente não é nada. E talvez Chico Lucas, um pescador, agricultor, filósofo, poeta, geólogo, talvez esse ovo seja um exemplo para nós que fazemos ciência. No IFRN, na UERN, na UFRN, nas escolas particulares, nas escolas públicas, em qualquer canto. E esse livro mostra que existe muito mais conhecimento entre o céu e a terra do que imagina a ciência e a filosofia. Você sabe o que faz um técnico em agroindústria? É um profissional com competência para aplicar tecnologias voltadas à conservação e ao processamento de matérias-primas de origem animal e vegetal, controlando o seu impacto ambiental. Vamos então conhecer um pouco mais sobre essa profissão e a sua aplicação no mercado. Pense no conjunto de métodos e técnicas que é utilizado para transformar ingredientes brutos, a matéria-prima, em refeição a ser consumida por pessoas e animais. Esse é o processamento de alimentos, atividade base desenvolvida pelo técnico em agroindústria. Esses técnicos podem atuar em diversas áreas da produção de alimentos, prioritariamente em indústria de alimentos, mas podem atuar também em cooperativas, podem atuar em ONGs, podem atuar em órgãos públicos, sempre tratando da produção e do armazenamento de alimentos. Há quase 10 anos, a Escola Agrícola de Jundiaí, no Rio Grande do Norte, oferece o curso técnico de agroindústria em duas modalidades, subsequente ou integrado ao ensino médio. O curso abrange todas as áreas que a gente acha importantes na área de alimentos. Então, a gente tem a parte de processamento de frutas, de hortaliças, de carne, de pescado, de leite. Nós temos a parte básica, que inclui a formação geral desse aluno, como as disciplinas de química, sempre voltado para o alimento. A finalidade do processamento de alimentos pode variar de acordo com o tipo de matéria-prima trabalhada e a necessidade do mercado consumidor. A secagem, por exemplo, possui dois objetivos específicos. Bem, a secagem tem um objetivo basicamente de prolongar a vida útil do alimento. Eu digo basicamente, mas se você pensar nas implicâncias que isso traz, a gente retira a água, ao retirar a água, a gente restringe o crescimento dos micro-organismos e isso vai fazer com que o alimento dure bem mais. Além disso, tem a questão da agregação de valor. Parte da matéria-prima utilizada nos projetos dos alunos de agroindústria é retirada dessa horta, que fica na própria Escola Agrícola de Jundiaí. Talita conhece bem a rotina de trabalhar com esses ingredientes brutos. Ex-aluna do curso técnico em agroindústria na modalidade subsequente, ela retornou à Escola Agrícola de Jundiaí para cursar agronomia. Eu posso dizer com certeza que foi o melhor curso que eu fiz na minha vida e foi um curso que alavancou a minha vida mesmo. O grande responsável pela implantação do curso técnico em agroindústria na Escola Agrícola de Jundiaí foi o José Barros. Ex-aluno do curso técnico agrícola, Barros já é professor da escola há 20 anos. Chegou uma hora que percebemos que havia viabilidade do curso técnico em agroindústria e o projeto financiado pela Fundação Vita, de São Paulo, deu essa estrutura. É tanto que nós cadastramos esse curso no CREA, Conselho Regional de Agronomia, de Engenharia e Agronomia, e no CRQ, Conselho Regional de Quimbra. O projeto nós implantamos a partir de 2005 e em 2009 nós criamos um projeto e entra em média quatro turmas por ano, duas no primeiro semestre e duas no segundo. A atuação do profissional técnico em agroindústria é ampla e as oportunidades de trabalho são numerosas. É necessário apenas que esse profissional esteja atento e disposto. No curso a gente viu que dá realmente para ajudar as pessoas, os pequenos produtores, a agricultura familiar, a agroindústria familiar, dá para a gente ajudar essas pessoas que não têm toda uma base como a gente está tendo. Também ele tem uma formação empreendedora, né? Tem alunos que já vêm às vezes com esse objetivo de empreender, de montar seu próprio negócio. Daqui a pouco tem Dica Rural. Você vai saber a maneira certa de podar uma aceroleira para que ela continue a frutificar. Tem um projeto muito bacana para a fabricação de embalagem biodegradável feita a partir de folha de cajueiro e goma de mandioca. É já já! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL